Estou ali telefonando E um telefone de rua Atendo meu bem e diga Se minha ódia continua Estou com duas parceiras A embriaguez e a lua Se eu me acabar nesse porre Meu amor, a culpa é sua Por nossa felicidade Meu amor eu tudo fiz Em castelo de carinho Que nem mais você não quis O tempo carrega as dores Mas não leva cicatriz E amando sem ser amado Duvida alguém ser feliz O meu quarto do desprezo A solidão me inflama Seu retrato na parede Seu cheiro ainda na cama Meu coração solitário Pensa em você e reclama Que o homem não se conforma Perdendo a mulher que ama Muitas noites de ensinos Meu bem, por você passei Pensando num reencontro Hoje lhe telefonei Como eu não fui atendido Jamais te levou na areia Desculpe meu bem, foi a esta A última vez que liguei Como eu não fui atendido Jamais te levou na areia Desculpe meu bem, foi a esta A última vez que liguei Pensando num reencontro Tabular no até a opening Mas não foi avisamos Que modo selv purchased